E aí galera, tudo bem com vocês? Então tá bom demais, é que o Bavoz novamente vem aí falar sobre The Division, The Division mais uma vez aí. Eu vou falar um pouco sobre como vai desenrolar os vídeos a partir de agora, tá? Eu tava fazendo os vídeos na campanha principal do game, junto com o Hayar, com a Bry e com o Joe, tá? Só que como a gente não conhecia o game, como tava um pouco complicado pra gente, eu resolvi não gravar as gameplays junto com o desenvolvimento do meu personagem. Como é que eu vou fazer? Eu fechei a campanha principal com eles e vou agora voltar nas missões principais no modo hard ou no modo de desafio que tem no game depois que você chega no nível 30 e mostrar pra vocês as missões e de uma forma um pouco mais bacana, com umas skills mais aprimoradas, com um level mais melhor, a IA dos NPCs vai tá melhorada, então acho que vai ser uma forma mais bacana de trazer esses vídeos pra vocês. E esse vídeo eu vou começar falando sobre a build que eu terminei, tá? O jogo. Eu fechei, eu cheguei no level 30, cheguei no level mais alto do game até o momento, né? E consegui bastante itens bacanas aí. E vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho sobre esses itens, tá? Lembrando que esse vídeo eu fiz umas duas horas depois que eu zerei o game, tá? Eu zerei o game e dei uma fuçada nos meus itens, tal, comprei algumas coisas diferentes. E espero que vocês gostem aí, gente. Deixa um like aí de uma vez pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal, beleza? E no final do vídeo, comenta o que você achou do vídeo, fala comigo, dá um feedback bacana aí, beleza, gente? Vambora? Ah, gente, lembrando aí também que eu vou trazer uns tutoriais aí. Não é um tutorial muito aprofundado, é mais umas dicas aí, como que funciona o sistema de craft, o sistema de reajustes, tá? Que eu vou explicar direitinho. O craft basicamente é um sistema que você monta suas armas, monta seus equipamentos. Já o reajustes, ele é focado em alterar alguns atributos primários e secundários dos equipamentos, entendeu? Eu vou explicar isso melhor nos próximos vídeos aí, beleza? Pois é, gente. Minha build principal é essa aqui, tá? De arma primária. Eu tô com 82k de DPS. É... 2017 de arma de fogo. É... Vou confessar pra vocês, tá? Quem tava focando muito em habilidades era o Abra e o Hayar. Focando muito não, né? Que tinha... Utilizava mais as habilidades. Aparelhos, 966. E aqui, minha arma primária aqui. Vamos entrar nela aqui. É uma Fall Clássico, tá? É... Vamos... Vamos entrar nela aqui. O que que eu tenho nela aqui? Eu tenho uma skinzinha básica, que eu acho ela bonitinha. É... Deixa eu mostrar ela pra vocês aqui primeiramente. Tá vendo a skin dela? Dá pra vocês verem aí, não dá? Ok. Aqui eu tenho... Eu tô usando uma mira. Essa micro mira laser T2, que ela me dá bastante... Dando com tiro na cabeça e precisão, tá vendo? Isso aqui tá me ajudando bastante. Ela só... Ela só aproxima um pouquinho. O... O range, tá? Mas ela é muito boa. Eu tô com o paint aumentado aqui. Em 85 vezes, tá? 85X. Com mais dano de acerto crítico de 32%. O que é muita coisa. É... No apoio de mão aqui, na empunhadura. Frontal. Eu tô com... Essa outra aqui. Essa outra empunhadura aqui com... 14.50 de precisão. Mas 23% de precisão no disparo sem mirar. Que é o que eu faço bastante às vezes, tá? Principalmente quando eu tô em cover. Eu dou tiro sem mirar. Ou eu simplesmente atiro sem segurar o botão direito do mouse, tá? É... A ponteira dela aqui também aumenta bastante a precisão. O que ajuda bastante, tá? A dar headshot a se manter perto da cabeça da pessoa quando você tá atirando. E estabilidade horizontal que me ajuda demais também. Porque eu controlo só a vertical que eu vou pegar tanto na cabeça quanto no... No peito, no caso, né? Eu não vou deixar de acertar o oponente. Eu acho isso muito importante. Lembrando que essa build aqui, tá, gente? Ela é... Igual eu falei. Ela é o pós-game. Em duas horas mais ou menos da pós-game eu já consegui ela. Quando eu matei o boss final, eu consegui bastante... É... Consegui bastante item roxo. Quatro itens roxos, na verdade. Mais uns três ou quatro que eu peguei durante a fase. Então, por isso que eu tô tudo roxo. Deixa eu entrar aqui. Agora eu tô usando um rifle de precisão, tá? Ele tá com... 31k de damage. Deixa eu entrar nele aqui. Eu não falei o damage da outra, né? Tô com 8.9k de damage na outra. 82.000 de DPS. Lembrando, gente. Como calculo o DPS aqui? DPS, ele seria o DPM. Que seria o dano por minuto. Mais o dano da arma, tá? O dano da arma eu vou... Deixa eu entrar nela aqui que dá pra ver melhor. Ué, pera aí. Ah, tá. Tá aqui fora, né? 8.936 de... Dano. Vezes... É... O DPM, que é 650. Você faz os cálculos aí e você vê mais ou menos quantos de dano que eu dou por minuto. Por segundo, né? Seria o caso. É... Voltando aqui pra... Pro rifle de precisão. Deixa eu entrar nele aqui. O que que eu tenho nele? Eu tenho a mesma skin. Eu acho ela... Achei ela legal. Gostei dela. A outra eu achei feia. Acabou que eu vendi a outra. Eu achei essa aqui muito legal. Apesar de ser bem discreta, né? E esse aqui sim, gente. Isso aqui é uma sniper. Porém, ela é uma semi-automática, né? É... Aqui eu tenho uma mira. MK4. M5A2 de 15x. O que que ela me dá aqui? Me dá 10% de dano de tiro... Na cabeça. E me dá... E me dá... É... 3% de XP. Ao matar com um tiro na cabeça. Isso aqui eu não vou precisar mais. Porque eu já... Já vou... Já tô no level 30. Então não tem mais necessidade. Essa outra aqui que apareceu aqui... É... A que eu uso na outra arma, tá? Na fall. A que eu tenho é essa aqui. De baixo. Essa aqui me dá um pouquinho mais de dano, tá vendo? Mas eu jogo na outra. Porque eu não vou usar uma sniper com uma mira de... 2x, né? Aqui no meu pente. Eu tenho o pente aumentado também. Cadê? É esse aqui. Vou deixar aqui pra não confundir vocês. Tamanho do pente aumentou em 58%. O que é muito pra uma arma que tem... Acho que 7 balas só. Não sei. 7 balas. 6 balas. Não lembro. Tem que olhar ali. Ou 5. Não sei. Enfim. É... Velocidade de recarga. Deixa eu remover mais fácil, né? 7. Velocidade de recarga. De 13,5%. O que é muito bom pra sniper, tá? Basta. Faz uma defensa legal. Aqui no apoio de mão. Eu tenho um nesse verde foia. Verde foia. A dele. Tá aqui. Ele me dá uma precisão. 10% de precisão. Estabilidade de projeto inicial de 15,50%. Me ajuda bastante também. Não é nada demais assim. Nível 22 também. Não é nada demais. Mas me ajuda bastante. Enfim, gente. Esse aí é meus equipamentos de dano, né? E agora eu tenho aqui uma... Solinha damasco, tá? Que a gente ganha a receita dela no final do game. Quando a gente mata o boss final. Ela tem um DPS muito razoável. 38.000 por uma arma de mão, né? O damage dela é 5.9. 5.900. Tá? Nela não tem muita coisa, não. Ela só aceita um slot ali. Que é exatamente da... Tem um quebra-chamas aqui. Cadê? Tá aqui. Ele me dá 250... Ó, 250. 7.5% de precisão. Não é nada demais, não. Eu tenho que trabalhar esses itens ainda. Tenho que otimizar bastante coisa aqui ainda. Mas esses são os meus itens de dano. Agora meus itens aqui. Meus equipamentos. Eu tenho aqui um colete. Colete de atirador. Que tem 542 aí de proteção. É bom ter uma proteção boa. Só que eu acho que o... Ele... Reduz muito o dano que você sofre. Ele dá uma nerfada no dano do inimigo. Porém... Eu foco mais aqui na questão de life. Igual ele me dá mais 425 aqui de life. De vigor, né? Na verdade. Que vigor se converte em life. Como no Dota, por exemplo. Que strength se converte em HP, entendeu? É atributos. É... Vida ao matar. Isso aqui é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Mas dá mais pra mim. Por quê? Tem uma dica legal aí. Que eu posso até dar pra vocês. Se você tiver um... Utilidade razoável de vida ao matar aqui. Se você tiver, por exemplo, com duas barras. E seu life bateu nas duas barras. E você matar alguém. Você espera o camarada tá quase morrendo. Dá um tiro do sniper na cabeça dele. E mata ele. O seu life vai ultrapassar. Vai ultrapassar aquela limiar de duas barras. Vai chegar na terceira. Você aí com 5, 10 segundos aí no cover. Já consegue recuperar sua terceira barra. É... Proteção contra elites. Isso aqui é muito bom. Porque os inimigos mais fortes são os elites, né? Deixa eu... Eu tenho aqui também atributos principais. É... Nossa, gente. Tá embaçado aqui. 1983 de vida. Me dá bastante de life. Tá também. Eu tô assim porque o monitor... Tá muito claro aqui atrás de mim. Então tá embaçando aqui. Tá dando reflexo aqui no monitor. É atributos secundários. 54? 34% de capacidade de munição. O que ajuda bastante também. É resistência a dano para cobertura inteligente. Que aquela... Cobertura inteligente é... Eu não sei se eu não posso estar falando besteira. Mas acredito que seja aquela... A skill de cobertura inteligente. Que é a segunda skill de security. Se eu não me engano. Se eu estiver falando besteira. Eu coloco na tela aí. A corrigindo. Beleza? É... Aqui no segundo local. Eu tenho máscara. Que é a máscara de proteção mesmo. É... Ela me tem... Dá 275 de proteção. Eu tenho aqui... Um aumento de arma de fogo de 375. Tá? E 91 de vigor. Ela me dá também... Potência de habilidade. Dá um percentual de atributos secundários aí. Que é a resistência a combustão. Que é para os cleaners. É muito bom. Porque eles são muito maus. Muito ruins. Aí aqui também tem uma modificação. Tá? Modificação perfeita de vigor. O que são essas modificações? Da mesma forma que eu coloco aquelas modificações nas armas. Eu também consigo colocar nos meus itens. Tá? Olha lá. Tá vendo? Eu coloquei essa modificação. Deixa eu ver. Uai. Eu tenho essa... Ah tá. Essa aqui é... Entendi. Que tá marcado na outra arma ali. Eu até assustei aqui. Falei. Uai. Vai me aumentar mais isso. É... Ela me dá... É muito boa essa modificação aqui. Tá? Ela me dá 357 de arma de fogo. E 91 de vigor. Vocês estão vendo que até agora nada de aparelhos, né? E eu acho que vai continuar assim por um bom tempo. É... Dentro do vídeo, claro, né? Aqui, joelheiras. Joelheira de comando. Deixa eu pôr um negócio aqui. Se eu tiro... Dá pra... Deixa eu tirar ela. Dá pra tirar ela, não? Não. Eu queria ver se ela saia a joelheira aqui debaixo dele. É... Joelheira de comando. Ela me dá 310 de arma de fogo também. Como atributos principais. Ela me dá resistência a dano exótico. É... Me tá me dando também 724 de vida. Que é muito bom. Me ajuda bastante a ter um... Um life alto, dessa forma. É... Atributos secundários. Resistência à desorientação. Que é aquela... Principalmente aquelas armas de... De efeito moral, né? Resistência a choque. Atributos de habilidade. Da raio de explosão na bomba pegajosa. Quer dizer, você usa aquela stick bomb. Aquela bomba que prega nos outros. Ela dá um percentual de raio. Isso é... Em um raio. Vamos dizer assim. Que pega também os inimigos que estão na sua lateral. Chegando no finalzinho aqui, gente. Eu tenho uma mochila de resposta com 323 de proteção. 383 de armas de fogo. 85%... Ó, porcento. 85% de vigor aqui, né? E alguns atributos principais. Aqui na mochila é onde ela vai denominar quanto vai caber no seu... No seu... No sua mochila. Claro, né? É atributos principais. Tem aceleração de habilidade. Resistência... Desestabilidade. Nossa, que palavra... Como difícil. É... Raio de explosão da bomba pegajosa também. Otimizando aquela bomba pegajosa, né? É aumento de dano de cobertura inteligente. Que é aquele... Aquela cobertura segunda skill da ala de segurança. E uma modificação avançada aí também. Deixa eu entrar aqui pra mostrar melhor pra vocês. Que me dá 383 de arma de fogo. E 85 de vigor, tá? Mais uma resistência... A... A cegueira e surdez. Uma luva. Eu tenho uma luva azul aqui ainda. Ela me dá 366 de vigor. É... Dano de rifle de atirador, que é o dano que já me ajuda bastante esse percentual que esse valor aqui, tá? Quer dizer, 1000 pra rifle de atirador é muita coisa. Quer dizer, além desse... Meu DPS, além do meu damage, eu tenho ainda esse bônus de... De... Dano. Doação da estação de suporte. Isso aqui eu... Depois eu vou ter que... Mexer nela pra atirar isso aqui e trocar por um outro atributo. Eu vou mostrar pra você como troca os atributos dos itens em outro vídeo, tá? Vamos ver aqui. Proteção. Agora isso aqui são os meus coldres, que é onde você coloca a arma, né? Essa partezinha aqui. Isso aqui é um coldre. É... Eu tenho... 623 de proteção. 432 de arma de fogo. 376 de vigor. E 481 de aparelhos. Êêêê! Lembrando, gente, que o coldre, geralmente, é o que... Você sempre encontra coldres mais facilmente, que tem os três atributos, tá? Atributos principais. Mais proteção, atributos de habilidade. Dano escudo balístico. Dano escudo balístico. Isso aqui eu também posso mudar, porque não é meu foco usar escudo balístico. Ontem eu até joguei com o Hayara e com a Bray, tá? A gente estava jogando só na pistolinha as missões de... De... Encontro, tá? Gente, por enquanto, a minha build principal é essa aí, tá? É... Eu vou fazer outros vídeos falando de algumas coisas do jogo. Como funciona o craft, como funciona a alteração de habilidades dentro dos itens, tá? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar, se possível. Deixe seu comentário aí, beleza? Se inscreve no canal pra não perder atualizações. Deixe um feedback aí pra mim aí. E valeu, falou, fui! E aí E aí E aí Obrigado.